Aê namorado família, levei pro baile de favela, um amigo meu mudinho Moleque não se contenta, moleque atentado Vinha três minutos de baile, já chegou na novinha com Levei pro baile de favela, um amigo meu que é mudo Chegou no fim do tempo e falou uns abissos DJ Samurai e o Bravo Fecha o palpa do mundo Calma budinho, porque a fuda é todo mundo Calma budinho, porque a fuda é todo mundo A novinha sofreu o acidente e ficou com a cara inchada Sua tia indicou semente de palda Na missão família, pra curar essa donzela Na novinha melhora Feito na mente e na boca dela Vem pro baile de favela, um amigo meu que é mudo Chegou no fim do tempo e falou uns abissos DJ Samurai e o Bravo Fecha o palpa do mundo Calma budinho, porque a fuda é todo mundo Tu pra carma budinho, porque a fuda é todo mundo Tu pra o ao, uh, uh, uh X-Tuba padu, a la x-Tuba padu X-Tuba padu Esse é meu marro e gays samurai, tá ligado? Q4 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 Q2 Q4